Aqui, Léo, a quarta rodada foi excepcional pro Cruzeiro na Série B, né? Por mais que tenha saído ontem do G4, caiu uma posição só, subiu do décimo pro quinto lugar, então foi uma vitória fundamental. E se a gente avaliar pelos pontos, Simões, Cruzeiro está, assim, onde a gente imagina, né, que o Cruzeiro tem que estar até o retorno pra tentar com algumas contratações, como o próprio Ronaldo já admitiu, que vai ao mercado pra dar uma arrancada. Tem que estar na briga ali. É, porque a situação, o Vasco ontem venceu a ponte, já chegou aos seis pontos. E por isso, sem interromper vocês, aquela informação que eu falei, Léo e Simões, é fundamental do sócio. Que essa marca do sócio vai ser importantíssima nessa linha do Cruzeiro de usar esse dinheiro também pra pagamento de salário e tudo mais. É, mas o programa de sócio do Cruzeiro esse ano é um sucesso absurdo. É, é um sucesso absurdo. O tanto que progrediu, né, proporcionalmente é impressionante. E olha só, a Série B tá muito equilibrada, né, porque o Cruzeiro tem os mesmos sete pontos do Grêmio, o Grêmio está no G4 pelo saldo de gols. Agora, tem um aspecto interessante, né, só três pontos separam o Cruzeiro do líder, o Bahia. É justamente o time que o Cruzeiro perdeu a primeira rodada, a única derrota do Cruzeiro foi para o Bahia. Porque, se o Cruzeiro vencer a Chapecoense, ele entra no G4. É matemático. Porque a Chapecoense é a segunda colocada com oito pontos, o Cruzeiro tem sete. Então, o Cruzeiro vencer na Chape sábado, ele toma a vaga da Chape no mínimo. Então, o Cruzeiro entra no G4, se ele vencer a Chapecoense, e encerra a quinta rodada dentro do G4. Então, o jogo passa a ser muito mais importante por causa desse aspecto.